Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao QR Code Academy, o lugar onde você vai aprender tudo sobre o melhor uso do QR Code. E nesse primeiro episódio nós vamos falar o básico do QR Code, o que ele é, como utilizar, que tipos de QR Code existem. Vamos aprender um pouco mais? Bem, nesse programa inicial do QR Code Academy nós vamos falar o basicão do QR Code. Se você é um cara que já usa, já entende de QR Code, já criou, talvez seja interessante você pular já para os próximos vídeos. Mas também se você quer aprender a base do QR Code, como ele foi criado, como ele pode ser usado, que tipos de QR Code existem, vale a pena também ficar com a gente e assistir esse vídeo. Bem, o QR Code é um código bidimensional, é um código de barras bidimensional que é utilizado para fazer com que as pessoas capturem ou escaneiem conteúdo de uma forma mais rápida. Então, na realidade, quando uma câmera de smartphone aponta nesses códigos, chamado QR Code, ali tem um texto escondido dentro daqueles códigos que essa câmera identifica e traduz esse texto e entrega para o sistema operacional do celular. Esse texto, nesse caso, que é convertido, ele pode ser o endereço de um site, que é a grande maioria do uso do QR Code hoje aponta para endereços URL, endereços na web, mas ele pode ser um texto comum também, pode ser o número do seu telefone, pode ser o número do WhatsApp, pode ser uma infinidade de outros conteúdos por trás desse código. Sendo que o apontamento para um site, para uma URL, é o uso mais comum do QR Code. O QR Code, quais são os elementos desse código? Então, ele é um código quadrado, ou seja, ele tem dimensões iguais na lateral e na base, é um código quadrado e que existem alguns elementos nele. Além daquele monte de quadradinhos que tem dentro do código, ele tem três quadrados principais e um quadrado extra. Esses são os três quadrados principais do código e esse outro quadradinho menor aqui, ele mostra a quantidade de elementos que tem num QR Code. Então, existem QR Codes que são QR Codes mais simples, que tem pouco conteúdo nele, esses mais simples possuem somente um desses quadradinhos menores. E os QR Codes, que tem um conteúdo muito grande por trás dele, uma URL, por exemplo, um endereço de um site muito grande, muito longo, ele possui vários quadradinhos desses. Em alguns dos nossos programas, vocês vão aprender e entender qual é a diferença de ter um QR Code com um elemento somente que só tem um desses quadradinhos pequenos e um QR Code que tem muitos desses elementos menores. Os QR Codes, eles são divididos hoje em três gerações de QR Code. A primeira geração, que é a que mais comumente encontrada por aí, é aquela que você aponta para um endereço URL somente, ou um texto, ou um telefone. Ele é um QR Code bem simples e gratuito, ou seja, até no site do próprio MediaCode, você encontra também esse QR Code gratuito e ele aponta somente para um site, ele não tem Analytics ligado a ele, você não pode apontar esse QR Code para outro lugar e você também não pode mudar o aspecto visual desse QR Code. Esse é o QR Code de primeira geração, tá ok? O QR Code de segunda geração já é um QR Code que tem algumas coisas a mais. A grande maioria das empresas do mundo de QR Code está hoje na segunda geração. Todos os concorrentes do MediaCode estão na segunda geração. O que tem a segunda geração em relação à primeira? O QR Code de segunda geração é um QR Code dinâmico. O que significa isso? Significa que a mensagem que está dentro do código do QR Code, ela pode ser mudada de acordo com o interesse da empresa ou da pessoa que criou o QR Code. Então, por exemplo, se você tem um endereço de um site que aquele QR Code está direcionando, por exemplo, uma campanha de Natal, quando passar o Natal, você pode tirar esse endereço apontando para o site com a campanha de Natal e colocar para o endereço do site da empresa normal, tirando dessa landing page sazonal específica para essa época de final de ano. E o QR Code, nesse caso, ele não vai mudar, ele permanece o mesmo QR Code o tempo todo. Esses são chamados QR Codes dinâmicos, QR Codes de segunda geração. Então, você gerencia para onde ele aponta e você pode trocar isso quantas vezes você quiser. Além disso, os QR Codes de segunda geração também possuem analytics. Você tem como saber quantas pessoas escanearam um código, em que local, qual é a localidade que esses scans estão acontecendo, pela cidade, mais ou menos. E você também tem como saber quantas pessoas estão lendo esse conteúdo, quantos usuários únicos você teve e outros tipos de dados analíticos que você pode extrair do QR Code de segunda geração. E, por último, o QR Code de segunda geração, você pode modificar o aspecto visual dele. Ele pode ser colorido, você pode colocar sua marca na base, pode colocar o ícone da sua empresa no meio do QR Code, ou seja, você pode mudar o aspecto dele. Tem prós e contras de mudar o aspecto do QR Code, que a gente vai também comentar sobre isso em um outro vídeo. Tá ok? Esse, então, foi o QR Code de segunda geração. O QR Code de terceira geração, que até hoje somente o Media Code possui, ele num QR Code só, ele entrega um PDF e três links dinâmicos, não somente um link dinâmico. Não sei se você se recorda que eu falei, na hora que eu estava explicando o QR Code de segunda geração, ele é dinâmico, mas você sempre aponta ele somente para um código. No caso do Media Code, que tem QR Code de terceira geração, ele é um único código que aponta para um PDF, que você pode entregar para a pessoa, e três links dinâmicos nesse PDF. Isso já traz uma diferença muito grande, para você poder entregar muito mais conteúdo através de um código só. O Analytics do QR Code de terceira geração também, ele é muito mais avançado. Você consegue acessar os dados de BI desse código, você consegue cruzar as informações com outros números de campanha que você possui, e também você consegue conectar esse QR Code de terceira geração, a um super app, a um app especial criado para a sua empresa, no qual você consegue fazer com que as pessoas capturem e guardem conteúdos que estão por trás desses QR Codes. Somente os QR Codes de terceira geração permitem isso. Nos QR Codes também de terceira geração, você consegue hostear o conteúdo em PDF nos servidores da nossa empresa. Ou seja, você não precisa nem ter site para usar o QR Code de terceira geração. Nos QR Codes de terceira geração também, você tem cada usuário da sua empresa que utiliza o caso do Media Code, que é a única empresa que tem esse QR Code de terceira geração, cada funcionário ganha um cartão de visitas virtual, de primeiríssima linha e sem custo extra para a sua empresa. O QR Code de terceira geração também tem um benefício interessantíssimo, que quando você cria os conteúdos e os três links dinâmicos para cada código que você publica, você pode fazer com que as pessoas capturem esses códigos utilizando o super app, como eu falei agora há pouco, e também sem nenhum app no seu smartphone, capturando somente com a câmera. Nos dois casos, as pessoas vão conseguir acessar o conteúdo. No caso das pessoas que não têm um super app instalado com a sua marca, eles vão apontar a câmera e vão acessar o conteúdo, eles só não vão conseguir guardar o conteúdo por muito tempo. Eles têm um determinado tempo, enquanto ele acessa esse conteúdo pela aba do browser, ele vai ter acesso a esse conteúdo. Quando ele fechar essa aba, ele perde o acesso a esse conteúdo. E aí ele teria que escanear o QR Code de novo para voltar a ter acesso a esse conteúdo. Se ele tem um super app, ele não só coleciona esse conteúdo, como o super app coleciona todos os QR Codes que ele escaneia. O super app que a gente gera com o QR Code de terceira geração é um leitor de QR Code genérico, super rápido, com alto desempenho e que consegue acessar e guardar todo o scan de todos os QR Codes, seja QR Code de terceira geração, de segunda geração ou de primeira geração. Então, é uma super máquina de scan de QR Code. E no caso de você usar um super app que a gente gera para você, ou usar o nosso super app, o do Media Code, para escanear esses códigos, você também pode manter esses conteúdos offline no smartphone da pessoa. Aí tem o gerenciamento de online e offline, ou seja, eu capturo um conteúdo que vem em um PDF, eu leio esse conteúdo para o usuário, ele acessando, parece uma página web, ele não distingui se aquele é um PDF, se não é um conteúdo, um texto ou uma broxura eletrônica, uma informação para ele capturar. E ele tem como manter esse conteúdo offline, selecionando os conteúdos que ele quer manter, como se fosse uma playlist de Spotify que ele quer manter no smartphone, para ele poder ler no avião, para ele poder ler em lugares onde não existe cobertura de telefonia celular. Para todos os outros conteúdos que ele acessa, os que ele não marcou como conteúdos que tem que ficar offline, ele precisa da internet para poder acessar o conteúdo. Cada vez que ele acessa, o nosso servidor busca e serve ele como a última versão do conteúdo que está nos nossos servidores. E uma das coisas interessantes também é que ele sempre vai acessar a versão mais atual do arquivo que você colocou lá no servidor. Então, como os conteúdos são dinâmicos e os três links também são dinâmicos, você tem como ficar trocando os arquivos no nosso servidor e sempre entregando o arquivo mais atual, o arquivo de versão mais nova para o seu consumidor, para o seu cliente final. Esse foi o QR Code de terceira geração. E um spoiler que eu vou dar para você aqui é que nós já estamos desenvolvendo naturalmente os QR Codes de quarta geração. Eles vão ter algumas características de geolocalização a mais e eles vão também entregar conteúdos diferentes de acordo com o perfil do usuário. A gente vai gravar um vídeo especial sobre isso e vale muito a pena você conhecer o que serão os QR Codes de quarta geração. Muito bem, falamos então das três gerações do QR Code. Então, se você que achava que o QR Code era tudo igual, não, não, não. O QR Code não é tudo igual. Tem QR Codes comuns. E se a empresa está utilizando só um QR Code de primeira ou de segunda geração, está perdendo um monte de benefícios e um monte de possibilidades para utilizar essa tecnologia. Às vezes eu escaneio alguns QR Codes na televisão e vejo que é um QR Code de primeira geração e eu fico impactado. Fico assim, meu Deus, como é que é uma agência dessa, uma marca dessa, desse porte, ainda utiliza somente QR Codes de primeira geração? É necessário entender essas diferenças, essas vantagens e começar a utilizar esses QR Codes mais modernos, essas tecnologias mais avançadas. Vocês percebem que existe um movimento muito grande de QR Codes, né? Que estão aparecendo agora para a gente na televisão, nos folders, nas propagandas, nos eventos, nas lives. E isso é um movimento de transmídia, né? Transmídia é o termo que é utilizado por trás dessa tecnologia do QR Code. Mas o que seria transmídia exatamente para você entender e conhecer bem em que é baseado o QR Code? Transmídia é a tecnologia que permite que você comece a ouvir uma informação, a receber uma informação ou a ouvir uma história numa mídia e a partir de um trigger ou de um gatilho, você continua a assistir essa história, ouvir essa história ou a receber mais informações em maior profundidade numa outra mídia. Então, para ficar bem simples em relação ao QR Code, você, por exemplo, está assistindo televisão e, de repente, aparece um QR Code na televisão falando para você poder escanear esse código, para você ter mais informação a respeito de uma promoção ou de algum produto, de uma propaganda, por exemplo. A televisão é a primeira mídia, ou seja, você está assistindo ali, você está gostando do que você está vendo, te impactou, foi interessante. E, na hora que ele fala para você capturar o QR Code, você aponta o seu smartphone e aquela informação é como se ela saltasse da televisão na direção do seu smartphone e, quando você olha no smartphone, existe muito mais informação a respeito daquele produto, em muito mais profundidade, aonde você pode entender como utilizá-lo, para que tipo de pessoa ou de empresa que aquele produto serve e como comprar, como adquirir aquele produto, inclusive botões de compra imediatos. Ou seja, você é impactado na propaganda, acha interessante, se aprofunda na transmídia, na segunda tela, que é a do smartphone, a propaganda ali já acabou na televisão, já está passando outra propaganda, mas o consumidor continuou a consumir conteúdo do produto que ele escaneou ali, aquele código. E o botão de compra está bem ali, se ele se interessar por aquilo, ele compra aquele produto imediatamente. Se é um produto que pode ser entregue em casa, ele vai ser entregue nos próximos dias. Se é um serviço de uma grande empresa, ele pode receber a ligação de um vendedor ou de um account manager para poder cuidar dos interesses de venda daquele produto para aquela pessoa. Ou seja, esse é o contexto da transmídia. Eu estou assistindo uma mídia, escaneio, vem mais informação, eu me aprofundo e tomo decisões ou então tomo conhecimento de determinado assunto em maior profundidade. A primeira mídia, naturalmente, não precisa ser só uma mídia eletrônica, pode ser uma mídia em papel. Ou seja, você recebe um folder na rua que fala para você sobre um empreendimento imobiliário, por exemplo, e tem um código gigante ali na base, dizendo conheça a planta baixa, faça uma visita virtual pelo apartamento, conheça a inspiração dos arquitetos através desse código. A pessoa aponta ali o smartphone, ela absorve toda aquela informação, é carregada para ela muito mais informação sobre empreendimento, ela consegue ler e ela joga o folder fora, o folder em papel. Na hora que aquele conteúdo ficou no smartphone, ela tem como carregar esse conteúdo por muito mais tempo com ela, inclusive para tomar a decisão de comprar ou não o empreendimento. Ela pode também compartilhar com uma pessoa, por exemplo, o marido captura esse QR Code do empreendimento no folder que ele recebeu na rua, joga o papel fora, se interessa pela planta baixa, gosta das coisas do empreendimento, e ele aperta num botãozinho para compartilhar com a esposa, por WhatsApp, para ela também dar uma olhada no mesmo folder eletrônico. Isso tem muito a ver com o Media Code, com o QR Code de terceira geração e com esse movimento de transmídia. Existem também aqueles QR Codes que estão nas mesas dos bares, para a pessoa apontar e ver o menu automaticamente. Nós temos vários clientes que têm esse tipo de serviço. Existem coisas mais inovadoras hoje em dia com o QR Code, por exemplo, os apartamentos conectados. Você entra num apartamento que você vai comprar, ou que você comprou, que você está usando, alugado, o que quer que seja, e você no quadro de energia, você abre o quadro de energia, dentro do quadro de energia tem um QR Code do apartamento. Você aponta o seu smartphone e você acessa todos os documentos daquele apartamento, onde você pode furar a parede, onde passa o encanamento, qual é o tipo de tomada que tem no apartamento, quantos amperes a tomada aguenta, se pode ligar micro-ondas naquela tomada ou não. Ou seja, instruções de como usar adequadamente o apartamento. Qual que é a importância hoje do QR Code nesse mundo moderno, maluco, VUCA, BUNNY, que nós estamos vivendo? Ele é de extrema importância. Se você for avaliar o tipo de uso dos QR Codes que acontece hoje na China, nos Estados Unidos, o uso está espalhado por todos os lados. Porque o QR Code cumpre uma função extremamente importante para as pessoas. Ele economiza o tempo das pessoas, ele torna as pessoas mais eficientes. Então, ao invés de você ter que decorar qual é o endereço que eu tenho que entrar, ou ter que entrar no Google para saber qual é o endereço que eu tenho que entrar para acessar, por exemplo, o site de um produto que eu estou vendo na tela da minha televisão, eu simplesmente aponto naquele código que eu já caio direto naquela oferta, sem precisar pesquisar nada, sem precisar decorar endereço de site nenhum. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais direto. E as pessoas hoje em dia precisam disso, elas precisam dessa agilidade, dessa inteligência. Não dá mais para ficar tomando tempo das pessoas, fazendo com que elas se esforcem demais para poder acessar o seu conteúdo. Então, usem QR Codes mais, muito mais. Se você acha que tem uma enxurrada de QR Code e você não viu nada ainda, na China, por exemplo, onde essa tecnologia já é muito mais utilizada, é praticamente impossível você dar uma volta no quarteirão sem encontrar uns 10 ou 15 QR Codes. E para que isso? Para tornar a vida das pessoas mais fácil. Eu acho que o QR Code como ponte do mundo físico para o mundo digital vai se transformar quase como que um idioma das empresas falarem com as pessoas. Então, vai ser muito comum você passar na frente de uma loja, que já está fechada, mas tem um QR Code na fachada. Você aponta e você tem como visitar todo o catálogo de produtos daquela loja, inclusive comprar com códigos que fazem com que aquela loja entregue os produtos para você especificamente, principalmente se for perto da sua casa. meios de pagamento, o uso no marketing, o uso em reuniões, o uso em eventos, em lives. Ou seja, você vai ver QR Codes em muito mais lugares do que você pode imaginar. Isso porque o QR Code facilita a vida das pessoas, faz com que elas saltem de uma coisa que ela está vendo no mundo físico para o mundo digital e no smartphone dela, na intimidade do smartphone dela. E se você usar ainda o QR Code de terceira geração, você vai conseguir ficar no smartphone dela, aprofundar no conteúdo e com os botões de interatividade para redes sociais, para site, para link de compras. E ela ainda tem a oportunidade de guardar esse conteúdo para ela, compartilhar com outras pessoas coisas que só o QR Code de terceira geração pode fazer por você. Pessoal, esse foi o geralzão que a gente deu sobre o QR Code. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo. Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder bater um papo e explicar para você como melhor utilizar o QR Code na sua estratégia de marketing, na sua estratégia de conteúdo, na sua estratégia de transformação digital. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Eu sou o Robson Lisboa, do Media Code, e esse é o nosso QR Code Academy. Um abraço e até o próximo vídeo. Explore que tem vídeos explicando muito mais coisa, em muito mais profundidade, coisas que certamente vão impactar bastante a sua empresa, o seu negócio, a sua organização. Um abraço e até mais.